Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e Aztec, seu canal de tecnologia e nesse vídeo eu venho falar da atualização do iOS 13.3, é isso mesmo, está liberado agora e nesse vídeo eu venho sem muita enrolação te falar realmente o que interessa você saber, tá? Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te informar das novidades que rolam por aqui. Só lembrando que é muito importante sim que você atualize o sistema operacional aí do seu produto, né? Se você usa iPhone, se você usa o Mac, enfim, é importante estar atualizado, tá bom? Lembrando a você que nessa atualização a maçã trouxe algumas correções de erros e bugs que havia no iOS 13 e uma das que ela disse que está corrigindo, né? É um probleminha onde talvez quando você usava ali para carregar o seu iPhone no carregador sem fio ele carregava muito lento, até mais do que o esperado. A maçã diz que nessa atualização 13.3, ela vem corrigindo esse problema. Ela diz também que corrige um problema que impedia a desativação do modo escuro quando estava ali ligado na versão inteligente, né? Esse problema, segundo ela, está corrigido. A maçã também diz que resolve um problema onde o ajuste de dados ali dos celulares poderia ser mostrado incorretamente quando inativo. Ela também aborda um problema onde o aviso de ligações perdidas no app telefone poderia não ser limpo. Eu uso o iPhone 11 e passei por esse problema sim, tá? Ela também diz que corrige um problema onde as gravações do app gravador poderia não ser compartilhadas aí com outros apps de áudio. E para fechar, é o que também realmente te interessa, isso eu vim destacar aqui no vídeo, ele resolve também um problema onde o recorte ou uso de marcação em captura de tela poderia não ser salvo no app Fotos, tá? Tem algumas outras correções básicas, mas são correções que não são tão relevantes assim. Muita gente talvez estava aguardando aí que ela falasse, a maçã falasse sobre bateria, né? Muita gente tem reclamado da questão de bateria ainda no iOS 13. Eu, alguns dias atrás, usava o iPhone 7, eu tinha muito problema em relação à bateria. Agora estou com o iPhone 11, não sei se é porque ele está novo, mas até agora está tudo tranquilo. Mas e você? Está com algum problema ainda no iOS 13? Deixe o teu comentário aí embaixo, tá bom? Mais novidades do iOS a gente traz com certeza em um dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!